O que é a história do Lomizome na casa da senhora? Foi uma noite de lua cheia e meu esposo tinha saído para pescar, então começou lá para meia-noite assim, a gente dormindo com as crianças, aquela cachorrada, 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 correndo, um barulho danado e... Os cachorros latiam muito? Ah? Os cachorros estavam latindo muito? Latindo muito, mas tinha um homem que ele dizia, todo mundo achava que ele era um lobisomem, né? Ele tinha até um filho de uma perna, não sei, que foi briga de lobisomem com lobisomem, não sei, e que não sarava não. Ele era muito familiar da gente ali, então eu mexia com ele, ah, seu lobisomem, ele falou, um dia eu vou te pegar. Ah! Ele falava assim, né? Eu já estava casada e tudo, ele era em casa, porque dizem que de 7 em 7 anos que eu já vi muita coisa dele, que eu dormia, às vezes quando era criança, na casa da minha professora e era irmã dela, da minha professora. Quem era a professora? Nazaré. Nazaré. Uhum. E depois disso, eu muitas, umas noites, assim, lá uma vez ou outra, eu via, eu e todo mundo ali, ele trancava no quarto, a, a, não era mãe dele, era, criou ele, né? Ele era filho do marido dela e ela criou ele, trancado no quarto, gritava, 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 da hora que esberro, todo mundo acordava, mas a gente não sabia. Aí ele dizia que ele era lobisomem, aí eu fiquei nessa, né? E chamava, quando eu fiquei adulta já, eu chamava ele e dizia, ah, seu lobisomem, e ele tinha que sair lá de casa, sempre tava em casa e tal, ia lá, tomava café, conversava e ia embora. Aí um dia vocês me chamavam, vocês me chamavam, um dia eu vou te pegar. Um dia eu vou te pegar, olha, mas foi uma noite, uma noite horrível que eu passei com aquilo lá ranhando nas portas, latindo na janela do meu quarto, que ficava pro lado da rua, né? Tinha um jardinzinho assim, com umas florzinhas branca, que dava florzinha branca. Aí aquele jardinzinho foi tudo embora, que ele correu tudo, foi até no quintal lá atrás, que era, não tinha ainda as casas que tem agora, então... Aonde que era isso? Nos ossos. Ali entre as maçãs, os ossos que eu já era casado. Foi até lá no final, deixou as patas dele todas ali, dos cachorrados. e um tinha umas patas que era desse tamanho, e as outras de cachorro, de cachorrinho, né? Cachorro, né? Tinha muito cachorro na rua, e a noite clara, aquela lua cheia, e eu, meu coração já não tinha alguma coisa, ia na porta, na outra janela, que batia, era a varanda da sala, da outra sala, e batia, batia ali, arranhava aquilo. Maneceu tudo arranhado, que era pintado de azul, e era aquela janela que tinha as flechazinhas assim, né? E aquilo tudo, a tinta que saía da janela do meu quarto dali, e o jardinzinho, foi tudo embora. Aí voltou, foi, voltou, saiu. E ele, o meu escudo tava piscando, aí eu ia ali nos ossos, na praia dos ossos, da azeda, não sei, mandou Adolfo ir lá buscar uns cestos lá em casa, que tinha matado muito peixe. Adolfo foi, quando chegou lá em casa, seira, seira, ele me chamava assim, seira, seira, para a porta, para a porta, para a porta, seira, é o quê? Ai, é um lobisomem, ou um cachorrão enorme, seira. Ai, ai, que medo, se ele tem, tudo naquele, começou a fuçar ali naquele, ali onde tem a pousada de Chico, que é agora do filho, né? e ali era um, um terreno, um balde, e cheio de lixo ali, ficava o lixo ali, acachorrado em cima dele. Ai, meu filho, eu tô aqui quase morta, quase morta de susto, os crianças já acordaram com esse barulho. Ai, ele falou assim, era um lobisomem, seira, era um lobisomem. Eu, eu acreditei, pra mim era, né? E, 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 eu acho que era mesmo. Ai, ele disse que, que ele só, parou lá no cantinho escondido, e só viu quando aquilo passou, saiu dali do, aquele lixo, foi embora. Ai que ele ficou, foi lá, daí deu água com açúcar a ele, ai ele, calma, eu tomei água de açúcar também, que eu tava no meu coração assim. No outro dia, quando eu, aí ele pegou os cestos e foi embora. Depois que, disse que veio pro lado de cá, né? Do centro. Ai, chegou lá, ele pegou os cestos e foi embora, levar. Eu contava isso pra pessoa, e ele também, ninguém acreditava. Ai, essa, as cachorradas que ficam na rua. Não era, no outro dia eu via, tipo, aquela, nas areias, que era uma areia preta que tinha aqui e tal, tudo ali afungado, tudo, aquela cachorrada, as patas dos cachorros. E seu marido, quando chegou, falou o quê? A gente falou pra ele, ele acreditou, porque todo mundo dizia que ele era, só foi sadique, onde ele era sadique, chamaram ele sadique. Foi sadique, daí ele disse que ia me pegar um dia, ele ia me dar um susto, e ele tava, virou lobisomem agora. Ontem ele virou lobisomem. Foi a única vez que o lobisomem apareceu? Pra mim, ali, pra mim foi, mas muita gente viu também, já viu o, né? Aí dizia que tinha ninguém, tem uns que não acreditava, tava até hoje, não acredito. Aí eu fui passar uns tempos, depois que eu separei, eu fui passar uns dias no, lá no, no, depois de, eu esqueci o nome da fazenda, não, eu esqueci o nome do lugar. Aí, então tinha uma, uma cachoeira, lá longe, aí fiquei, a menina que morava comigo, falou assim, a menina não, mas mulher não, foi que tava morando comigo, a menina foi morar na casa dela lá, pra lá de, de Friburgo, de, de, pra lá, bem longe. Cachoeira de macacos? Não, não, é outro, é outro nome. É, ela não é indiana, não. Mas, enfim, o que que aconteceu na cachoeira? Não, aí, a, a, ela dizia, vocês querem ver a cachoeira? Aí eu falei assim, ah, queria ver, e tem uma cachoeira lá embaixo, muito bonita. Aí, ela chamou o empregado, e me levou eu, e a minha nora, no, no carro pra ver, uma, uma combzinha que ela tinha lá, pra ver a cachoeira. Aí, no caminho, ele falou assim, pra, pra gente, vocês acreditam em, em lobisomem? Aí, ele, eu, eu acredito que era a minha nora. E eu falei assim, eu acredito porque, eu não vi assim, de coisa, mas, as patas dele, eu vi, os barulhos dele, eu vi, que ele me, ah, é, pois é, tô perguntando, porque, a gente conta, muita gente não, não, não sabe o que aconteceu. O meu pai, tinha uma, tinha uma mania de ir com um amigo, no baile lá, no, no lugar lá, pra dar um remato, e ia cavá-lo. Aí, meu pai tava enjoado, meio enjoado, veio embora, deixou um amigo. Aí, quando ele veio, disse que tinha um, um, aquele mon, aquele monstro, na frente dele, de bom boi, bom boi, ele, pula, ele avançava, latia em cima do cavalo, o cavalo empinava, quase derrubava meu pai. E, assim, meu pai, ele só andava de espingarda, deu um tiro no, 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 no bicho, né, que ele não sabia que era onça, que era boi, que era, é, nervoso, mas deu um tiro. Aí, bom, quando chegou de manhã, ele foi na casa do, do amigo. Aí, perguntou se o amigo viu algum bicho no caminho, um morro. Aí, ele disse, não, eu não, eu não, eu não vi no caminho que você veio, eu vim pelo outro caminho que dava na minha casa. Aí, porque eu, eu matei um, um bicho lá, vamos lá ver, que bicho é aquele? Digo lá, era um homem, era um homem, não era bicho, era um homem que ele matou. Diz que ele se transforma, né? Se transforma, aí era um homem, ele matou, e todo mundo falou que era um lobisomem, também. Pra senhora, nunca mais ele apareceu.